O que realmente aconteceria se o Eren fosse julgado pelo que ele está fazendo no Brasil? Eu fui pesquisar na lei brasileira e cheguei a conversar com um advogado. Caso o Eren fosse julgado aqui no Brasil, galera, vocês não acreditam no que aconteceria. Se esse tema te chamou a atenção, dá um like aí no vídeo. E se você parar pra pensar, o Eren está cometendo um crime enorme. Nesse vídeo eu não vou entrar muito na questão de se ele está certo ou se ele está errado, se ele tem opções ou não. Eu fiz outros vídeos debatendo exatamente sobre isso e rendeu até bastante assunto. Mas aqui a gente vai chegar a uma conclusão sobre a condenação penal dele. Afinal, as leis servem pra realmente criarem a ordem e não deixar com que as coisas virem um caos completo. E dessa forma elas seguem sendo cumpridas e mantendo a justiça. Eu imagino que escolher uma punição pra cada tipo de problema causado no mundo deve ter dado bastante trabalho. Mas o mais difícil é mensurar o tamanho de cada problema. Por exemplo, às vezes não existe muita diferença na penalização pra quem tira uma vida entre quem tira duas vidas. E isso pode até parecer muito confuso. Mas pelo ângulo de vista, é tudo uma coisa só. Agora esse cenário muda quando a gente fala de uma quantidade muito grande de pessoas. Galera, a gente tá falando de 80% da população mundial. Se a gente levar em conta que o mundo de Shingekinokyojin é bem parecido com o nosso, naquela época, mais ou menos naquele ano, a humanidade tinha cerca de 3 milhões de habitantes. Ou seja, ele encauzou 2 milhões e 400 mil baixas. Mais ou menos isso. Sobrando apenas 600 mil pessoas, além da galera que tá na Ilha Paradis. Em resumo, é como se o mundo todo deixasse de existir e ficasse apenas a cidade de Uberlândia, que tem exatamente o mesmo número de sobreviventes. Se Uberlândia fosse a última cidade do mundo, nós estaríamos num cenário exatamente igual ao de Attack on Titan. Mas o crime de ter deixado o mundo ser reduzido a Uberlândia seria punido severamente. E eu não estou dizendo que Uberlândia é um lugar ruim. Muito pelo contrário. Os atos de Eren Yeager, de certa forma, são imperdoáveis. Não importa a escolha que ele fizesse. De todas as formas, ele já estaria errado. Só de ter recebido aquele poder, ele já recebeu um grande karma, uma grande responsabilidade. E ele estava praticamente destinado a fazer tudo aquilo. E ainda bem que o nosso mundo é bem diferente do mundo de Attack on Titan. E é claro que na Constituição existe um artigo exatamente pra isso. Se uma pessoa causa muitas baixas ao mesmo tempo, isso já não se considera mais um crime normal, digamos assim. E passa a ser alguma coisa em outra esfera, sendo abordado pela lei de uma forma totalmente diferente. Sendo assim, aqui no Brasil, caso o Eren fosse julgado, ele seria penalizado com o artigo 208. Que é eliminar membros de um grupo nacional, étnico, religioso ou pertencente a determinada raça, a fim de destruição total ou parcial desse grupo. Ou seja, exatamente o que o Eren fez. É basicamente uma descrição do estrondo. E o engraçado é que existe um ponto aqui que é muito semelhante com o que o Zeke queria fazer. O Zeke queria usar o poder do Titan fundador pra tirar a capacidade de reprodução de todas as pessoas. E isso também seria um crime, e por incrível que pareça, isso também seria julgado pelo mesmo artigo. A gente tem dentro desse artigo, a seguinte informação. Aquele que submete o grupo a condições de existência, física ou morais, capazes de ocasionar a eliminação de todos os seus membros ou parte deles. Ou seja, usar o poder do Titan fundador pra deixar as pessoas sem a capacidade de reprodução, também seria julgado na Constituição Brasileira pelo mesmo crime. Logo, tanto o Zeke quanto o Eren cairiam no artigo 208. E assim eles seriam penalizados com reclusão, claro, eles seriam presos. E Eren Yeager enfrentaria a pena de 15 até 30 anos. Pode parecer pouco devido a escala massiva do que ele fez. E também não podemos levar em conta que o tempo de vida do Eren está acabando. Já que por ser portador de Titan, ele está com o tempo de vida contado. Restam pra ele aproximadamente mais 4 anos. Isso considerando ele após o estrondo. De forma que pela gravidade dos fatos, Eren provavelmente pegaria a pena máxima de 30 anos. Veja que eu não sou nenhum especialista. Longe de mim querer defender ou acusar alguma coisa na justiça brasileira. Mas o Eren poderia ter bom comportamento e poderia até mesmo reduzir a sua pena. De forma que ele poderia até se converter ou usar de vários artifícios pra reduzir a sua pena e até conseguir sair. Isso claro, sem levar em conta os 4 anos de eliminação pelo Titan fundador. Nessa situação nós estamos pensando que de algum modo Eren se livrou da maldição dos 13 anos de Titan, certo? Só que existe um pequeno problema aqui. A coisa se aprofunda um pouco mais e mostra que é muito mais complexa do que a gente imaginava. Não é só isso. Os atos do Eren tiveram uma interferência global e isso muda completamente o jogo. Afinal de contas, ele não cometeu um crime a nível nacional ou a nível estadual. Foi uma coisa muito grande. E isso pode entrar em uma região especial da lei. Uma região que pouca gente conhece. E que podemos dizer que é até mesmo obscura. Até mesmo pra nós. Mesmo que você conheça e entenda um pouco de lei, se você não for um profissional da lei, dificilmente você sabe do que eu vou falar agora. Existe uma exceção completamente a todas as regras. Que passa por cima de direitos humanos e muita coisa. E essa regra se chama tempos de guerra. Quando a lei é lida por um juiz como tempos de guerra, a lei muda completamente. É como se existisse uma constituição por trás da constituição com leis diferentes que funcionassem apenas pra esses tempos difíceis de grandes conflitos. Com a escala destruidora do Eren, muito provavelmente isso seria encarado como tempos de guerra. E aí o cenário muda completamente. Já que é um crime global, ele poderá incendiar a jurisdição internacional. E isso é baseado no Estatuto de Roma. Galera, o que eu tô querendo dizer com isso? Eu tô querendo dizer que a prática do Eren no Brasil poderia resultar em pena de morte. Por essa eu tenho certeza que você não esperava. Sim, meus amigos, quando a gravidade da coisa fica muito séria, existem complicações muito pesadas, inclusive no nosso terreno brasileiro. E o Eren seria entregue a instituições competentes, provavelmente internacionais, pra que ele fosse encontrar o seu fim. A justiça brasileira o guiaria até uma jornada sem volta, pra pagar pelos seus crimes internacionais. E ele não ficaria preso por algum tempo, nem muito menos poderia reduzir os seus anos por bom comportamento. Isso seria completamente impossível no caso do Eren. Ele sofreria complicações legais tão avançadas, que o seu caso se tornaria com certeza material de estudo pra aqueles que estão querendo se formar em direito. Por muitas eras, o seu caso seria estudado. E se você pensou que a lei brasileira tava de brincadeira, você se enganou bastante. E a condenação do Eren seria a máxima das máximas em qualquer país, já que é impossível ter uma pena maior que essa. O interessante é que esse crime pode se desenrolar em vários aspectos, como por exemplo, um crime pra uma raça, pra uma etnia, pra uma religião ou pra uma cultura. O Eren conseguiu infligir todos esses pontos ao mesmo tempo, sendo que ele atacou todas as esferas que existiam. E nunca, na história da humanidade, ninguém cometeu uma atrocidade desse tamanho. Nem mesmo no universo cinematográfico. Dificilmente nós temos personagens que cometem tal atos, como Thanos, por exemplo. Os vilões geralmente cometem itens mais banais. Mas lembre-se que o Eren, na sua narrativa, não é um vilão. Ele é apresentado no início da história como um herói. Até que no final, as coisas mudam. As coisas se invertem. E aquele menino que a gente viu sofrendo a vida toda, que nós criamos uma conexão e nos ligamos com ele, agora temos a dura e difícil missão de ver ele fazendo tudo o que ele está fazendo. Na maioria das histórias, geralmente a gente vê a história do personagem, se conecta com ele, ele passa por situações difíceis, e logo em seguida, usando dos bons costumes, ele consegue superar os seus desafios até ele finalmente encontrar a felicidade. Shingeki no Kyojin está pouco se lixando pra essa regra. Ele colocou o personagem principal fazendo um ato que poucos dos piores vilões de toda a história conseguiram realizar. Ele tinha escolha? Ele estava certo ou errado? Nesse vídeo eu não vou entrar nesse assunto. Mas eu falei sobre isso no outro vídeo que eu vou deixar aqui no card. Já está pronto, é só assistir. Confere se você está inscrito no canal para receber novos vídeos, e ative o sino de notificações, pois essa é a única forma de receber novos vídeos aqui no canal. Eu sou o Joel, eu vou ficando por aqui, e até a próxima! Tchau! 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 Tchau!